Salve a Júlia, mas sagrada, salve a gente, salve a Jucação, tem sete cidades, salve o José Pelinás, a palavra de Deus. Sobre o José Pelinás, eu sou errado. Na direita eu sou amigo, ou na esquerda eu sou errado. Porque nesse poder meu Oh, tá tudo, tá tudo, tá tudo É tudo na boca Meu charutão Já meu de tudo É o charutão É o charutão É uma grande linha que se toque Você tem que me dar um lugar de irmos aguentando Você tem que me dar um lugar de irmos aguentando Pois é, quando eu vou para la corra Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Eu vou lá, vou lá, vou lá Música Eu tenho permissão, ensinou o louvor do céu de nação Jesus Cristo, e corrimente que Deus. Música 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 Música